Olá meus amigos que gostam de histórias e curiosidades, mais uma vez nós encontramos em Petrópolis, na belíssima Catedral de São Pedro de Alcântara, para hoje falarmos dos vitrais. Você conhece a história dos vitrais? Você sabe por que existem os vitrais nas igrejas? Exemplo, nessa catedral nós temos 38 vitrais, nesses 38, 4 foram feitos na França, em Paris, e 34 foram feitos aqui no Brasil. Você sabe quem foi o artista que fez esses vitrais aqui no Brasil? Você sabe reconhecer os vitrais franceses? Sabe por que existem nas igrejas os vitrais? Não? Então se inscreve em nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos que eu vou estar contando as histórias dos vitrais da belíssima Catedral de São Pedro de Alcântara, tá bom? Então aguardo vocês no próximo vídeo, quando eu dou um abraço, um beijão, até o próximo vídeo, falando sobre a história dos vitrais. Tchau! Tchau!